Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Os Jornalistas Desportivos da Argentina que são apaixonados pelo Brasil. É um vídeo do canal Futebol Brasilenho. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E vamos lá ver aqui então os Jornalistas Desportivos da Argentina que são apaixonados pelo Brasil. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado. E bora lá ver aqui então isto, bora lá. E aí pessoal, hoje aqui a gente olha para a Argentina para ver esses dois periodistas lá que são apaixonados pelo Brasil. E sim, a relação com a Argentina hoje anda meio turbulenta. E eles têm de fato um problema, um problema que não é debatido como se deve pular. O que para muita gente, impossibilita qualquer tipo de relação Brasil e Argentina. Mas o que eu vejo também é muita gente falando que todos lá odeiam a gente e tudo mais. E bem, o que eu posso falar é que desde que eu passei a acompanhar mais as coisas lá, eu fiquei surpreso como é comum ver demonstrações de carinho com o Brasil, né? Como essas aqui, nesse vídeo, que eu achei por acaso nos últimos dias. Mano, muito interessante porque muitas vezes a Argentina e o Brasil são vistos como rivais. E na verdade, em muitas áreas são rivais, incluindo no futebol, mas não só. E a verdade é que é uma coisa que eu pensei que nunca iria ver, que é argentinos a dizer que estão apaixonados pelo Brasil. Mas o Brasil é tão incrível que, pelos vistos, até os argentinos gostam muito do Brasil, pelos vistos. Nem todos, mas alguns com certeza. E não só pelo futebol, mas pelo país em geral, a cultura e tudo mais. E sempre que possível faço questão de lembrar que existe esse outro lado também. Impossível, igual. A ver, vamo com o torneio brasileiro, o futebol brasileiro me gusta, miro. Não, não, do outro lado, do outro lado. Acá? Não, não, não. Bom, Argentina, Brasil. Argentina, Brasil. Por quê? Porque são meu país, obviamente, de nascimento e meu país por adopção. Amo o Brasil. Polêmico. Há 30 anos como de vacaciones. De vacaciones. De vacaciones, futebol, sacalo. Não, mas o clube venia todos os dias com um tratamento de negro, de Brasil meio polêmico. Não, polêmico. Não, polêmico. Bom, vio em Brasil dizer... Mano, eu não percebo como é que é polêmico. Então, se ele gosta do Brasil, qual é o problema com isso? Não percebo. Ele agora já não pode gostar do Brasil, é isso? Só porque ele é argentino? Mano, isso não faz sentido nenhum. Foi de vacaciones. Foi de vacaciones. Fale de Camboriú. Não, Nordeste, Nordeste. País de Adorcião. Nordeste. Fuiste a todo. A todo. Me queda... Alagoas, Maceió, Ceralá, Ternambuco. Eu conheço tudo. Xoa Pessoa. Só Xoa Pessoa. Conhece... Ileus. Ileus. Itacaré. Ileus. 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 Mano, ele conhece muito bem o Nordeste Brasileiro. Todo em Bahia. Tudo, tudo, tudo. Tem tudo. Maceió. Alagoas. Seca de Maceió, Cunga, uma das playas mais lindas do Brasil. Porto de Galinas. Porto de Galinas. Seca de Porto de Galinas. Olinda. Tem tudo. Olinda. Seca de Recife. Olinda. 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 É o equipe com mais lindas do mundo. Mais lindas do mundo. Bom, festeja a la gente de São Bernardo. O Bernardo ganou. O Chigre ganou. Este personagem é Sassi Perere. É um personagem da mitologia urbana. Urbana. 19, 5, 5, 5, 5. Gato loco. Eu vou eliminar os hauts lá da câmera. E abrir o prefeito 19. X, X, X. No! Ninguém faz. Ninguém faz. Isso não ocorre. Mancito, te queria perguntar. Eu, sabes? Algo que nunca supe. Tema Brasil. Sí. De onde nasce esse amor? É verdade. Me gusta muito Brasil. Muito, te encanta. Muito Brasil. E surgiu tarde em minha vida. Eu conheci Brasil a los 33 anos. A primeira vez que fui para o Mundial de 2014. Me quede um mês allá. Pois é. O Mundial de 2014 já foi há 10 anos. Como o tempo passa, né? Pois é. Esse Mundial foi no Brasil. Então ele conheceu o Brasil aos 33 anos. E ficou apaixonado pelo Brasil. Eu acho que isso é normal. Porque realmente o Brasil é um país incrível, né? E... Me amore. Cheguei allá e disse que isto me encanta. E sobre todo... Eu fui recién a Rio de Janeiro para a final, o último dia. Ah, ué. Não pude entrar na cancha. Não. Lo vi na playa, lamentablemente. E claro, e descobri o Rio de Janeiro, o último dia. Uma cidade com um sol maravilhoso. Las playas, la gente, la cultura. Estuve em menos de 24 horas. E disse que eu este lugar tenho que volver. E volvi. Salvo na pandemia. 2020. Volvi todos os anos de 2014 para cá. Eu fui lá todos os anos, menos na pandemia. De resto, foi sempre incrível, mano. A sério, ele gosta mesmo do Brasil. Foi todos os anos. E incluso, a veces, vou várias vezes al ano. Claro. Enamorados. Sim, sim, sim. Con Rio, con Brasil este ano, tuve a oportunidade de conhecer o Nordeste, por exemplo. E me gusta a cultura, máis allá de... Por suposto que a porta de entrada, como casi toda a minha vida, ha sido o fútbol. O fútbol. Pero después, el fútbol te permite conocer la historia, la cultura de los bares. Ellos tienen una energía maravillosa, además. O sea, te sentís como muy... En un lugar feliz. Bueno, yo... Yo me siento de otra manera cuando piso Brasil. O sea, tal vez es porque uno también interactúa, es eso, interactúa con el contexto, con lo que tiene. Pero me siento como un tipo más alegre, más divertido cuando estoy... Bueno, esto es muy interesante porque esto muestra que realmente, ni todos los argentinos odian el Brasil, no es? Hay muchos que gustan bastante y admiten eso sin problemas. Yo creo que eso es fantástico, a serio. Yo creo que más personas deberían ser así. Y fuera, lo podría hacer acá, sí, también, pero no me pasa. Pero no es lo mismo, no, 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 es inexplicable, yo te entiendo. Yo voy a ver si... Me pasa lo mismo. Claro, vos te vas ahora. Hoy en febrero voy a ver. Tengo muchas dicas, como dicen los brasileños, para darte. Ah, bueno, puedes saber. No pienses otra cosa. Sí, digo, epa. Bueno, te dese unos lugarcitos, pero no, no, no. Sí, sí, sí. Y bueno, y voy. Y este año estuve, fui dos, tres veces, tres. Sé que fuiste una vez seguro. No, no, fui, porque además los sorteos de... La transmisión es de los sorteos de la Libertadores, tanto de la fase previa como la de octavos de final, se hace, se transmite en Brasil. Ah. Entonces, también me toca ir. Sí. Así que ahí surgió. Y nada, hoy por hoy vas a mi casa y tenés el libro, tenés todo. Qué hermoso. ¿Tenés tres equipos favoritos? ¿O alguno que sos hinchas 100%? ¿De Brasil? De Brasil, de Brasil. Ah, y mirá, hay uno que me cae muy bien, porque además tengo amigos allá, y es una ciudad también a la cual le tengo aprecio, que es Porto Alegre, y ahí me cae bien la gente de Gremio. Ya. Cuando yo no conocí a Brasil, un flaco de allá, que era seguidor, yo tengo un sitio que se llama Enuna Baldosa, y este pibe era seguidor de Porto Alegre. Y me dijo, te espero en Brasil para cuando quieras, y te voy a hacer un asado, y me mandó una foto, y era el flaco haciendo un asado. Pues es, ¿no? Porque no sul do Brasil, o churrasco es muy famoso, y es una de las tradiciones más conocidas, y es de las mejores del Brasil, en mi opinión. Es muy bueno, el churrasco brasileño. El churrasco, como le dicen ellos, que es diferente al nuestro. Sí, claro. Haciéndolo en un changuito de supermercado. O sea, ¿entienden? ¿Cómo? Claro. Tenía un changuito de supermercado, o el fuego abajo, porque ellos no lo hacen a las brasas el asado. Lo hacen al fuego directamente. O sea, queman la carne. Es una cosa... Muy rara. Es raro, pero bueno, de hecho, es su cultura. Entonces estaba el changuito, el fuego abajo, y la carne arriba. ¿Me entendés? Entonces salía toda la carne con la forma de la cuerda. La estructura de la parrilla. Era la parrilla, el changuito. El señor Clico, espero. Espero que sí. No, igual cuando fui, lo hice un churrasco. Claro, lo comunicó cliente. Claro, en una churrasquera, como le dicen ellos, que es donde hacen... Son raras las parrillas en Brasil. Es como un cajón. ¿Cajón? Claro. Supongamos la estructura de una parrilla, pero tenés un cajón abajo que es para hacer el fuego. La pizza es, no sé si graciosa, pero es rara, porque tienen pizza dulce. Es polémico. No, no sé. Pues es, man. A pizza dulce es una cosa que yo no entiendo, sinceramente. No sé. Es como la pizza dulce o suficiente de aquí. Porque me dicen... Solo tienen queso. Y salsa. Ellos tienen unas... Sí, unas pizzas rarísimas. Claro, ellos le tienen que poner todo. Todo. Y tienen diferentes tipos de quesos y... Como se llama este queso que le ponen siempre, que es como... Y aquellas pizzas con las bordas recheadas, yo creo que eso fue una idea genial de los brasileños, sinceramente. Es como un... Sí, tengo muchos amigos en Brasil, muchos periodistas, este... Bueno, de tanto ir también. Tengo amigos argentinos que viven allá también. Claro, mira. Entonces, esa es mi historia con Brasil, palito. Es buena, muy buena. Y aparte, me pasa que cuando alguien va... Claro, tienes que recomendarle todo. No, no. Me pasa mucho que me piden recomendaciones. Ah. Yo ya tengo como una guía armada. Ah, bueno, pues... Debe que la voy a pasar. Puede ser. Mano, muy interesante este vídeo. Digan ahí en los comentarios qué es que ustedes achan. Mas realmente da para ver que... Nem todos los argentinos odanen el Brasil. Hay muchos que son apaixonados por el Brasil, en verdad. Y eso es una cosa muy bonita de se ver. Porque realmente hay personas que conseguen ver para além de esta rivalidad. Es eso, espero que tenham gustado. Deixem like no vídeo si aún no lo dejaron. Inscrevam-se no canal si aún no lo hicieron. Sin se esquecer de activar las notificaciones para no perderem ningún vídeo nuevo. Y es eso, amigos. Muchas gracias a toda la gente que acompañó hasta aquí. Yo soy o Blue. Y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias a todos los miembros aquí del canal. Muchas gracias mismo. Si ustedes también quisieran dar un apoyo aquí al canal, cliquen en el botón Seja Membro y vean los beneficios. Muchas gracias a todos que pudieran hacer esto. Y muchas gracias a todos los que ya son miembros. ¡Suscríbete al canal!